Eu pedi pra você lavar louça E não vem me dizer que você esqueceu Você acha que eu sou boba Olha só, não lavou nenhum prato que você comeu Mas tá tudo bem Só eu que faço tudo nessa casa Do serviço sempre chego cansada Tá bom, mas serviu pra eu aprender Vou fazer o mesmo com você Se sua roupa não lavar e colocar no varalzinho Vai ficar sujinho, vai ficar sujinho A casa tu vai limpar e deixar tudo limpinho Chega de chorinho e limpa tudinho Você tem que me ajudar, já está bem crescidinho Anda vai meu filho, limpa rapidinho Sempre vou me orgulhar de você, meu queridinho Seja um bom menino, bem educadinho Já deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos Eu pedi pra você lavar louça E não vem me dizer que você esqueceu Você acha que eu sou boba Olha só, não lavou nenhum prato que você comeu Mas tá tudo bem Só eu que faço tudo nessa casa Do serviço sempre chego cansada Tá bom, mas serviu pra eu aprender Vou fazer o mesmo com você Se sua roupa não lavar e colocar no varalzinho Vai ficar sujinho, vai ficar sujinho A casa tu vai limpar e deixar tudo limpinho Chega de chorinho e limpa tudinho Você tem que me ajudar, já está bem crescidinho Anda vai meu filho, limpa rapidinho Sempre vou me orgulhar de você, meu queridinho Seja um bom menino, bem educadinho A casa tu vai limpar e deixar tudo limpinho Você tem que me ajudar, já está bem crescidinho Anda vai meu filho, limpa bem Olha só, não lavou nenhum prato Tá rindo Olha só, não lavou nenhum prato que... Eu estou olhando pra lá Não, peraí, eu não vou conseguir Eu não estava olhando duas mãos Você é louca, não é possível Oi gente Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Foi feito com muito carinho Já deixa o like, se inscreve no canal E compartilha com todo mundo, hein Um beijo e até a próxima Tá bom, mas serviu pra eu aprender Vou fazer o mesmo com você Se sua roupa não lavar e colocar no varalzinho Vai ficar sujinho, vai ficar sujinho A casa tu vai limpar e deixar tudo limpinho E até a próxima